E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco em xadrez, porque no vídeo de hoje prepara o teu coração que eu vou trazer um dos melhores jogadores da história do xadrez, Alexander Alecchini. Como vocês viram recentemente, eu fiz um apanhado de partidas assim escandalosas, brilhantes e inacreditáveis do Alecchini. Como dizem, muitos acreditam que o Alecchini nem era humano, era lá da terra do Nureguês, aquela coisa mais alienígena. Mas muitos comentaram também, mas Rafael, essas partidas do Alecchini em exibições são contra jogadores mais fracos, entendeu? Ele não conseguia fazer isso com os jogadores fortes ali da época. Então, eu resolvi trazer uma partida do Campeonato do Mundo de 1929, onde o Alecchini enfrentava aqui o Efim Bogorjubov. O Efim não é um jogador tão conhecido nos dias de hoje, porque ele acabou não ganhando esse título do mundo aqui contra o Alecchini. Mas era com certeza um dos jogadores mais fortes nos anos ali de 1920 do planeta inteiro. E ele desafiou o Alecchini pra esse título do mundo. E nessa partida a gente vê mais uma vez essa característica agressiva do Alecchini. Agora, eu aviso, hein? Te segura na cadeira, prepara a pipoquinha e vamos à luta. E o xadrez sempre será agora. Então, pessoal, aqui estamos nós. E de brancas vinha o alienígena, a terrível Alexander Alecchini contra Efim no Mundial de 29. E claro, era o Mundial. O Alecchini começou na solidez, botou um peão-dama e vai enfrentar aqui a defesa eslava. Que, inclusive, um dado curioso, era a defesa mais utilizada nos campeonatos do mundo da época. Pois todo mundo jogava eslava pela solidez. Aqui, eles jogavam tomando em C4. Que alguns anos depois, no Mundial entre Alecchini e Doutor Iwi, o Alecchini inventou uma novidade teórica pra época, que era o lance E4. Ganhou uma partida assim que é um assombro terrível. Comenta aí embaixo que eu posso trazer essa partida nos próximos vídeos também. É uma coisa sensacional. Só que, alguns anos antes, quando foi jogada essa partida, o mais comum era jogar A4. Segurando a ideia de B5 pra tentar retomar esse peão de C4 no momento certo. Só que agora as pretas jogam E6. O Alecchini ganha o centro. E as pretas conseguem uma certa iniciativa, pressionando esse centro, que tá andando muito ligeiro. O Alecchini, nesse momento, jogou o lance E5. Agora, cavalo desse pressão em C3. E depois de bispo D2, vem a troca, alterando a estrutura de peões. Com um dado técnico muito interessante. O cavalo não tá mais em F6. Ou seja, o rei das pretas no rock curto fica mais vulnerável. Falta um zagueiro. E claro, o Alecchini vai tentar explorar isso. Nesse momento, o Alecchini tá ameaçando bispo toma C4. O F segurou o peão, que é um lance super lógico. E aqui, o Alecchini já traz esse espírito, que é assustador do xadrez dele, pra cima, agressivo, que ele não fazia só em exibição simultânea. Ele jogava assim contra qualquer jogador, na face do planeta. E ele jogou aqui cavalo G5. Rafael, cavalo G5? O que esse lance quer dizer? O Alecchini tá defendendo o rock curto das pretas. Tanto é, que o Efim jogou o lance F6 aqui. Não, mas calma lá, Rafael. Como assim defender? Por que não rock curto? Protege logo o rei. Vai deixar o rei aí no centro. O Alecchini tá preparando aqui dama B1. Olha que terror. Ameaça mate. E ameaça. Ganhar o peãozinho de B5. E as brancas já pegam vantagem nessa posição. Claro. É o Mundial. O Efim tava ligado em todos os detalhes. Falou, nada disso, meu grito. Eu jogo F6 e tu sai com o cavalo daí. O Alecchini falou, não saio. Eu tomo aqui. Só que depois da tomada, o Efim argumenta que ele volta com o zagueiro no futuro rock curto dele. O Alecchini nesse momento jogou mais um lance que luta contra a ideia do rock curto, que é o lance Bispo E2. É um lance com várias ideias. Rafael, ele tá preparando o rock também, com certeza. Mas ele defende o rock curto, tanto é que o Efim não fez esse lance. Ele jogou A6 aqui. Mas vocês devem estar gritando. Mas, Rafael, por quê? Por que não o rock curto, que é tão natural? A ideia do Alecchini é tomar aqui, olha lá. E por isso que o Bispo veio para E2, porque agora ele bota o Bispo em F3 e terror na terra. Pois a torre tá caindo, tem que defender essa diagonal e volta o mesmo tema do dama B1 com as ideias de mate e o ataque duplo no peão de B5. Então, esse tema tático é bem marcante nessa partida. Então, depois de Bispo E2, o que o Efim fez? Ele foi jogar A6. Por que agora? Se tu tomar, retomar e quando o Bispo é F3, eu dou uma casa de respiro pra minha torre. A torre eu não vou perder e o cavalo segue segurando o peãozinho de H7. O Alecchini nesse momento, ele jogou então Bispo F3, renovando a ameaça e não dando tempo das pretas fazerem aqui o rock curto. Por que agora? Não foi o lance jogado. Foi jogado o lance H6. Mas se tu jogar o lance rock curto agora, o Alecchini toma em B5 e são muitos problemas. Porque ele tomou esse peão. Tu não pode tomar aqui, senão tu perde a torre. Não pode tomar ali, senão perde a torre e também cai a paçoca toda. Então, aqui o Efim falou, calma lá. Eu jogo o H6 e quando esse cavalo voltar pro centro, ele vai meio que atrapalhar o teu Bispo de F3. Só que o Alecchini falou, não. Eu não volto aqui o cavalo. E também não faço o meu rock não, meu grito. Eu vou pra cima e ele jogou Bispo H5 e aqui os fogos de artifício já começam a pegar nessa partida. Por quê? O rei tá exposto. Tu tá perdendo aqui o teu rock. Tem que tomar esse bispeto. Dama por. E depois do lance rei D7, já vem esse duplo aqui no campeonato do mundo. Mas claro, o Efim é um jogador também cheio de recursos. E ele defendeu o duplo com o F no dama E8. Olha que lance. Tu não pode tomar a torre, senão tu perde a dama. O rei das pretas tá meio uma porcaria, né? Tá ali no centro, mas a poção ainda não caiu. Nesse momento o Alecchini jogou a dama G6, que é uma ideia tática pra ganhar a torre, porque ele ameaça tomar a torre. E o cavalo vai defender a dama dele na casa de G6. E aqui o Efim falou, defendo a torre primeiro. Torre G8. E agora Bispo F4. E observe como as peças vão passando. É um estilo muito bonito de xadrez agressivo. Aqui, o Efim jogou Bispo B7, seguindo no desenvolvimento dele. E Bispo G3, que traz essa característica do Alecchini. De um xadrez pra cima, mas também nos finos, nos detalhes. Observem que esse lance, ele traz a ideia de trazer o Bispo pra essa diagonal. Então ele quer jogar o cheque. E se o rei vier pra E7, já vem Bispo H4. Então é um lance posicional no meio de uma tempestade do caos. Aqui, o Efim jogou o lance rei E7. Então ameaçou o cavalo. Se o cavalo sai de mau jeito, ele quer trocar as damas. Só que olha aqui, ele joga agora Bispo D6. Falou, volta o rei. E aqui eu faço o rock. Observem como ele vai trazendo o xadrez mais posicional. É um xadrez diferente do tempo do Morphe. No tempo do Morphe era tática. Mate pra todo lado. Nesse período aqui, já mais moderno. Os jogadores traziam a ideia do ataque, mas um xadrez mais posicional também. Então, tu ia se organizando ali, melhorando as peças. Nesse momento, o Efim jogou C5. Já é o lance mais desesperado. Porque ele precisa trazer uma certa ideia de contra-jogo. Ele abre o Bispo na grande diagonal. O Alecine tomou esse peão. O rei segue exposto pra caramba. E agora, Bispo D5. E o Efim argumenta que a posição dele tá sólida. O Alecine falou. Calma lá, vamos trocar um pouco. Olha que tem problemas aqui. Toma. Retoma. Troca as torres também. E torre A1. E esse lance traz uma ideia que é terrível na partida. Porque ele toca o Bispo e ameaça entrar com a torre na sétima filha. E um bilhão de temas de mate aqui. Muito difícil de defender. O Efim encontrou o lance cavalo C6. Que meio que defende tudo. Olha lá. Defende a sétima. E também defende o Bispo. Só que agora o Alecine liquida essa partida com o brilhante cavalo E5. E esse lance, ele é tão forte e tão terrível. Que aqui, o Efim fez o quê? Abandonou esta peleia histórica e assustadora. Rafael, mas calma lá. Por que foi que abandonou? Porque aqui não tem mais jeito. Eu tô te dando o cheque. Se o Rei voltar pra qualquer casa. Tu perde o Bispo e na sequência perde a Dama também. E se tu trocar os cavalos aqui. Tu perde o jogo com torre A7. Olha lá. Porque agora, se o Rei voltar de novo pra oitava fila. Tu perde o Bispo e perde a Dama. E se jogar Rei C6, tu leva mate com Dama E4. Alecine. Será que ele era alienígena? E tá no ar a precisão dessa partida completamente assustadora do Mundial de 29. Inclusive, comenta aí embaixo se tu quer ver mais partidas clássicas como essa. Deixa bastante like nesse vídeo. Que eu posso trazer mais conteúdos. Assim contando um pouco mais da história do xadrez. E observem que uma das gafes dessa partida. Segundo as avaliações das máquinas. Foi o lance F6. Segundo o Peixe, melhor seria cavalo D7. Pra não fragilizar tanto aqui o flanco do Rei. Embora F6 foi um lance super lógico. Mas o Alecine acabou punindo esse plano com o passar dos próximos lances. Se tu gostou, não esquece daquela likeada aí embaixo. E até os próximos vídeos. Tchau. 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 Tchau.